E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, é o seguinte, a gente tá aqui em São Paulo e eu não sei nem o que a gente vai fazer aqui. Onde a gente tá indo? A gente vai tomar um café. Um café no Starbucks? Starbucks. Vamos tomar um cafézinho, delicinha. Olha quem que apareceu aqui, ó. Nosso amigo Donas. E mano, tem várias coisas pra fazer aqui hoje, beleza? Então se você já gostou do início do vídeo aí, deixa o like, deixa o seu comentário aqui abaixo. E se você é novo, se inscreve também. A gente vai passar num lugar aqui que faz tempo que eu quero bima e Londrina não tem, não tem como eu experimentar. É aqui, ó. Vamos ver se tem um cappuccino da hora. O que você vai tomar? Ah, tô tomando um frappuccino de... Frappuccino? Frappuccino, tapiceira. Meu Deus, o que você vai tomar, Renato? Eu nunca vim, quero ver por quê. Te pediu o cardápio? O que você vai tomar? Vou comer um... Vou comer um pouco de mortadela. É comer um... Parabéns no Starbucks pra comer um pouco de mortadela. Uma vodka. Pede um lanche do Bob's. Um lanche do... Vou querer um Big Mac só hoje. Qual é o lanche do James? Hummm... Hummm... Esse aqui é o sonho. Hummm... Chá. Você tem que comer alguma coisa que não seja... É a sobremesa. Dá um frappuccino de brigadeiro. Não, mas... Dá o médio. Dá o médio. Agora que eu vou ver o prédio. Com café. Com café. Com café. Vamos experimentar aqui agora, vamos ver se é bom. Vamos ver se é bom. Hummm... Tá filmando? Hummm... Nossa, bom pra caralho, hein, mano? Hummm... Hummm... Não, só o meu que achou, né, Josh? Roberto. É o Roberto aqui. Olha quem que apareceu. O Hood. Da Hornet. É, né? É, né? Agora é Hood 10 Red, né, Hood? Gostou? Não vou tirar aí, velho. Da hora, né? Gostou, Renato? O que você achou? Ah... Saboroso, né? E aí, galerinha? Não, é o título. Ganhou um spinner. Aí, ó. É da hora mesmo. Ó, parece que tá rodando câmera lenta no vídeo. Tá, tá. Mano, agora eu vou dar uma volta aqui nessa S-Head do Hood, mano. É que eu vou com você de Landry atrás, né, mo? Vai comigo porque eu não conheço aqui direito, mano. Vai que eu se perco. Então eu vou testar essa S-Head que é 750, né, Hood? É sério, mas parece 1000. Parece 1000? É. É, eu já andei na 1000. A 1000 é tratorzão de trói, mano. Vamos ver essa aí. Você vê, ela é vinha, pô. Parece GJ, só tem plástico só. Tem Geek Shifter não, né? Não. Não? O Donas vai comigo ali porque eu não conheço nada aqui, mano. É perigoso só ir lá e Londrina de novo perdido, tá ligado? Ó, tem ré. É. Vamos ver, rapaziada, se essa S-Head aqui é violenta mesmo. Mano do céu, a motoca aqui é zica, hein, mano. Não faz tempo pinjar que eu não ando na carenada. Eu andei na do Marquete ontem, na S1000. Ainda não gravei. Vou gravar um vídeo com a S1000 dele, depois se conseguir sair de casa, né, que a gente tá com uma preguiça. Tá só dói, pô. Vem pra cá pra dormir porque eu não tenho que comprar. Ah, mano, cansado da viagem ainda da volta. Ô, valeu, hein, Rudino. Filé, motoca, hein, mano. Filé. Já sei o terror dos túneis de São Paulo, hein. Agora, mano, o Renato ali também já ficou no verme. Vai dar uma volta, né, Renato? Tá no verme, Renato? Andar de Zé? Andar de Zé. No túnel o negócio derruba, né, velho? Eu passei num túnel ontem com a XJ. Sozinho. A Pandora não sossega, né, mano? Vem pra cá. 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 Chegamos aqui no estacionamento, galera tá animado, o Fabinho, a Alana, tudo mundo aqui, o Rex tá pra chegar também, o Udine falou que vem mais tarde, vai vir mais um pessoal aí também, e aí dogmao? É o bonde da XJ, né mano, o bagulho tá louco, o bonde da XJ, peraí, qual que é a minha? A sua tá aqui, não, é essa, não, é essa, XJ tá pra caralho, puta que pariu, que maravilhoso, e aí rapaziada, nossa que câmera é essa, é o mais rico, o Mike é o mais rico, ele é o mais rico, ele é o mais rico, ele é o mais rico, é nada lá, toma pau, sério, olha a câmera do Mike, ele é o mais rico, Não, não, tô bem pau, olha o tamanho da Alente do Bagulho, olha aí, ó, toma um debate de câmera, a gente sabe quem grava aqui, hein, é duelo de câmera aqui hoje no Bagulho, eu ia colocar a camisa igual a sua, chuta, não, a pessoa não ia cantar, e essa mesma camiseta era só chamar o Frank, o paixão era o Frank, MC Chicago Bulls, diretamente de São Paulo, E agora? E agora? E agora? Vamos ver a assinatura do Catra, tio, de perto, caralho, tio, cada letra tá escrito aí que vale três filhos, olha o cara, o Catra fez curso que é MC LAN, porque parece que tá escrito em inglês, é, vou meter o LAN agora, quando o LAN colar aqui, toda vez que ele colou aqui, mano, eu mosquei, eu não tava aqui, ele tava? E agora? Vou meter o LAN de novo, vou botar de outro lado, vou colocar OPEN, DETJ, EEEE, tá ligado? Aqui, rapaziada, olha o monstro, ó, aqui é o bagunho, é o queirozene, é puro álcool, que nós vai ficar, os caras tá aí, pá, moto, 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 eu tô é, goró, 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 goró... É porque eu tô feliz! É hoje, hein, Bezinho? Você vai lá pra vingar a alma da Hornet que o Renato sujou? É o seguinte, o Renato, ele veio aferindo as Hornets aí. Essas motos, elas têm sentimentos mútuos. Quando você mexe com uma, você mexe com todas. A gente vai lá, vou lá pra tentar remeter essa situação. Vamos ver, né? Vou tentar, vou tentar. Ah, mas você consegue, tio? Ah, vamos ver, mano. Tô com apoio aí do Maicon. Vamos ver, né, Maicon? Maicon, pelo menos me ajuda você, velho. Eu vou te apoiar. Vamos, velho, você me apoia nessa. Vou apoiar, eu vou apoiar. Maicon, rapaziada, Maicon tá com nós, velho. Mesmo ter o Maicon J, ele tá com nós. Agora o nosso querido ali, o Renatão, tá complicando a situação, viu, velho? Não, focaliza lá, focaliza lá pra nós dar uma olhada direita. Vamos analisar direito, rapaziada. Será? Será? Vou até dar zoom. Não, dá um zoom aí pra nós analisar essa parada. Então, ele tá com uma moto 60 cilindradas, né? Aí, com um pouco menos de cavalos que a nossa. Só pra seguinte, velho. Mais estrada, o bagulho é louco. Ele tá com mais cavalos, menos cavalos, o bagulho é louco. Passou de 100? Passou de 100, velho. Tudo igual. Vamos ver o que vai dar nisso daí. Vamos ver. É, Renatinho. Cara, o tique é, Renatinho. Cara, eu vou pegar ele, mano. Eu vou pegar ele. Não vai pegar nada. Esse bagulho tá de brincadeira. Esse maluco aí. É louco. Vamos ver. Vamos ver o que vai já. Falou aqui pra mim, Renato. Falou aqui pra mim que vai vingar a alma da Hornet que você feriu. Cara, já tá me encarando aqui sem moto, velho. Cara, já tá me encarando aqui sem moto, velho. Cara, já tá me encarando sem moto. Ó, Renato aferiu a alma das Hornet. Ô, o cara veio me puxando corda, Deus. Tá de brincadeira com nós, velho. Puxou a horta na cordinha. Falei, nossa, ele não tá fazendo isso. Falei, nossa. Vem, Fabinho. Vem. 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 Vem assim, velho. Eu tô com uma granada na outra moto aqui, ó. Pum. Vamos ver. Vamos ver essa parada. Ô, BZ, ó. Vamos dar um grauzinho na garupa do Renato, BZ, ó. Enquanto vocês estão aí, pá, moto. Não, vai na garupa dele pra você poder ajudar. Pum. Pum. Enquanto vocês estão aí, moto. Pum. Vai ralando a mão na curva. Ô, irmão, chega aí. Ui, ui. Tu mando de moto? Hã? Tu mando de moto. E aí, mano? Quero gravar um vídeo com ele, o cara ali na garupa, colocar o capacete nele com a câmera, o caralho, e migrando, tá ligado? Só que ele não dá, né, mano? Esse cara é gigantão, bêbado. É 120 quilos porque eu sou legal. Entendeu? Quanto é? Você é quadriciclo, né, gente? Você é quadriciclo, é foda. Eu falei pra ele dar um grauzinho na garupa do Renato. Ele não quer, tio? Ah, mano, eu tenho mó medo. Se eu cair, eu mato ele. Se eu morrer, eu mato ele, cara. Se eu morrer, eu mato ele, cara. Se eu morrer, ele vai ficar gigante. Eu falei assim, ó, caiu. Carre... Morreu? Não? Não. Já pensou bezear na garupa do Xjotão no grau com o copo de querosene na mão? Tô vendo de calorzinho. Esse vídeo, sério, eu ia assistir ele e deixar de home. E sério, quando o bagulho batesse o milhão, eu ia atirar, rapor de novo pra ir pra home de novo. Eu ia comprar... Nossa! Um bezeão de garupa, mano. Um bezeão de garupa. Um bezeão de garupa, cara. Frank está aí queimado, cara. Hoje vai. Hoje sai o grau. Você é louco, hein, cachorro? Só louco da cabeça aqui, tio. Eu não achava que ele era grande, mano. Mas eu não achava que ele era tão grande assim. Olha ele aqui, cuzão. Pode levantar que ele tá pegando ele. Olha ele levantar aqui. Olha aqui! Olha aqui, galera! Olha aqui! Tuis! Oh, oh, oh! Nós vamos mal aqui, cara. Com a família dos meninos aí. Estamos juntos, ó. Olha o tamanho do Mike Pair dele, mano. Parece pai e filho. Galera, o rolê aqui, mano, tá rolando ainda. Olha o tanto de moto que encostou aqui, tio. Tem muita moto no rolê, mano. Tem um monte de moto. É, tá pesado hoje, tio. Tá monstro mesmo. Tá no pique do Goiás, tio. Aqui, ó. Rapaziada que também colou aqui, ó. Aqui o BRN aqui, ó. Uhul. Até o Chavão brotou. Nós, cara. E, ó, falar pra você, mano. Cara, gente boa aqui, ó. Forvô Chavão. É Chave, bichão. Bichão é louco mesmo, tio. Eu sou foda. Eu sou fudendo, hein. Tem outra coisa, molecada aí, ó. Acompanha o moleque aqui. Eu conheci moleque hoje, hein. Humildade pura. Não, deixa eu ir pra vocês escutarem o vovô Chavão. Moleque aqui é humildade pura. Veio de Londrina pra ver nós aqui, ó. Respeitar o moleque. Acessar o canal dele, dar like e compartilhar. Ah! Foda! Tem que deixar o like. Tem que deixar o like? Voadora no like. E aí, se Deus quiser, eles vêm morar mais nós aqui em São Paulo. Se Deus quiser. Eu vou vir mais vezes. Com certeza. Você vai. Eu sinto que você vai, moleque. Esse moleque aqui é foda. Rapaz, mano. Como que os cara aqui, ó, postando um vídeo por semana de moto aqui, ó. O Alan, eu sei que ele faz um monte de correria, então por isso acaba não postando tanto. É, isso mesmo. Vai, mano. São Paulo, mano. Tem muito rolê em São Paulo, rapaz. Ah, rapaz. Que massa louca, tio. Que massa louca, tio. Aqui é a família Dogmaul. É foda? Dogmaul. Alãozinho, rapaziada. Vocês se conhecem? Tô aparecendo no canal do Mike. Eu vou chorar. Meu Deus. Oh my God. Rapaziada, moleque, gente boa, hein, mano. Moleque, gente boa. Eu te amo. Eu tinha visto o Instagram dele uma vez. Ele tava de cueca no meio da rua. Eu falei, mano, cara, é pelado. Eu não sou cueca. Eu falei, mano, esse moleque... Eu não sou cueca. Não, mas ele tava de cueca. Não. Você tava de cueca. Eu tava pra força pra baixo. O resto era só assim cueca. Eu, o Alan, não sou cueca. Ai, cara. Aqui, eu sou cueca. Olha o show arzinho. Essa viagem aqui pra mim tá valendo a pena. Tá demais, velho. Tá demais. Bom, galera, minha bateria acabou e a gente já tá aqui na casa do Marquette novamente. Se você gostou do vlog, deixa o like, deixa seu comentário aqui abaixo. Se você é novo, se inscreve no canal que você vai me ajudar muito, muito mesmo, beleza? E até a próxima, hein. É nóis. Valeu. Fuiiii!